Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o Acronis Antivírus 2010. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Ele dispõe de um antivírus, um antifishing, um módulo de vulnerabilidade, onde é possível fazer a verificação das atualizações do Windows, atualizações de aplicativos e de contas de acesso. E um módulo de redes. Vamos atualizar a base de dados. O Acronis Antivírus 2010, pelas suas características, lembra muito o Bitdefender Antivírus. Imagino que deva utilizar o mesmo motor deste. Bem, as atualizações já foram feitas. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Esses quatro serviços ativos aqui, pertencem ao Acronis Antivírus. Algo em torno de 38 MB de memória RAM. Um consumo alto de memória para um dispositivo único de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos. Vamos testar um total de uns 12 links. E vamos dar início ao teste. Estou sentindo uma certa lentidão no computador. Este foi detectado. Este está fora do ar. Este está fora do ar. Este foi detectado também. Este foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este está fora do ar. Este está fora do ar. Este está fora do ar. Este também fora do ar. E este está fora do ar. Este também fora do ar. E este também fora do ar. Este foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Para completar o total de 12 links, vou fazer uma pausa no vídeo neste momento e vou buscar mais pelo menos uns 3 para completarmos o teste. Já retorno. Obtive aqui mais 5 links de arquivos nocivos. E vamos retomar o teste. E este foi bloqueado. Este provavelmente também foi bloqueado. Este foi detectado com o Trojan. Este provavelmente foi bloqueado. E aí E aí E esse é um RUG software que não foi detectado pelo antivírus. Bem, vou agora iniciar um escaneamento profundo com o Acronis antivírus 2010. Um total escaneamento e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento, o Acronis antivírus não encontrou nada. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e retorno com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, dois objetos infectados foram encontrados. O Trojan DNS Changer. Vamos removê-los. Vou agora reinicializar o computador e já retorno com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, ele encontrou este rootkit presente dentro do diretório System32 Drivers do Windows. Se este arquivo for excluído, a máquina não poderá mais ser reinicializada. A única forma de recuperar seria formatando o computador e instalando novamente, ou usando CDs de recuperação. Isto é uma infecção séria. Bem, vou agora escanear o computador com o SuperAntiSpyware e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o SuperAntiSpyware, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final da verificação do Norton Power Eraser, ele detectou o próprio Acronis Antivírus como um agente nocivo. Isto é um falso positivo do Norton. Não vamos considerar. Bem, o meu veredicto a respeito do Acronis Antivírus 2010. Obteve, detectou vários trojãs, apenas não detectou o trojã DNS Changer, que infectou dois objetos. Também não detectou um suposto RUG Software. Mas o mais importante foi que ele não detectou um RootKit que se instalou na máquina. E que, para ser retirado, vai exigir a utilização de CDs de recuperação ou formatação do computador. Para um antivírus pago, esperamos sempre um resultado melhor. Ele precisa incorporar um detector de comportamento neste antivírus para fazer frente às ameaças mais recentes da internet. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões. E visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!